Vou falar ao vivo aqui da nossa página no Facebook, no portal de notícias Hora 1 e também logo mais entraremos com todas as informações lá no www.hora1.com.br e a gente voltou agora que o ambiente está um pouco mais calmo, um pouco mais, a situação aqui foi um pouco mais controlada para poder dar todas as informações para vocês. Então é o seguinte, aqui no portal Terra da Saudade, bem em frente ao céu, está na rua Pedro Trolli com a avenida Inácia Barbosa da Silva Brasilino, aconteceu um acidente com vítima fatal. Eu vou para trás das câmeras de novo para mostrar para vocês o ocorrido aqui, esse acidente, essa cena triste que a gente mostra para vocês nesse momento. Aqui a gente vê o corpo ali sendo preservado pela polícia militar e também pelos agentes de trânsito e pela polícia civil para a chegada da perícia. A gente vai fazer a localização agora para vocês. O rapaz na moto vinha no sentido rua Pedro Trolli, ele que é morador, bem aqui, bem aqui a gente mostra o canteiro para vocês, ele era morador de uma dessas casas aqui, na rua descendo ali, segundo as informações que eu colhi com os familiares aqui mesmo do local e com a polícia. Então eu vou falar para vocês que a infelicidade desse acidente aqui que vitimou o Gabriel José Marques de 18 anos. Ele que ia completar 19 anos agora no dia 4 de março. A família está aqui porque eles eram moradores e segundo o irmão que estava em casa com ele há poucos instantes, ele estava em casa, ele teria tomado um banho, se trocado porque ele faz serviço comunitário lá no núcleo assistencial Edo Mariani. E ele estava seguindo para lá e segundo o irmão dele, de uma hora para outra eles escutaram um barulho, algumas pessoas que estavam passando na rua já começaram a gritar porque conheciam o Gabriel, conhecem a família, os irmãos. E aí o chamaram e infelizmente ele já tinha falecido porque foi na hora mesmo o falecimento desse jovem de 18 anos quando ele colidiu contra o poste, teria colidido ali contra o poste segundo as informações da polícia civil. Então é uma notícia muito triste que a gente dá para vocês, então para você que está chegando agora, foi um acidente com vítima fatal, um acidente de moto, ele que dirigia uma Honda CG 125 Titã e aparentemente, segundo as informações, a possibilidade é de que ele teria perdido o controle aqui mesmo. A gente vai fazer a localização de novo para vocês, mostrar aqui. Foi bem aqui, nesse sentido, da Pedro Trolli mesmo. Ele saía ali daquele conjunto de casas, logo mais à minha esquerda, ele moraria ali, segundo o irmão dele, eles moram naquela rua descendo. E ele vinha aqui por essa rotatória, bem na Pedro Trolli e passava por aqui no momento em que ele teria perdido o controle e colidido contra o poste. A informação de que talvez seria um carro passado, alguma coisa que ele teria desviado, alguém de bicicleta, ainda é uma especulação, não se sabe ao certo o que aconteceu, mas a priori, a princípio, as informações que a gente tem aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos agentes de trânsito que estavam aqui próximos também e vieram logo fazer a sinalização da rua, é que ele teria realmente perdido o controle da moto e caído. O acidente foi por volta de 1h40 da tarde, foi por volta de 1h40 quando ele saía para prestar o serviço comunitário que ele prestava lá no núcleo assistencial é do Mariane. Essas são as informações do irmão dele, vou sair da frente das câmeras de novo para a gente poder mostrar para vocês. As especulações são muitas aqui no local, agora o ambiente está um pouco mais controlado, a gente fez inclusive duas entradas antes de fazer essa por conta disso, para a gente preservar a família, para preservar o Gabriel também, a vítima, e para entender melhor o que estava acontecendo sem sensacionalismo, porque esse realmente não é o nosso objetivo aqui. Lembrando para vocês então, só para fazer a localização melhor, inclusive como prestação de serviço, se você passa por aqui, está tudo fechado, a rua, todos os acessos aqui próximo ao céu estão bloqueadas na rua Pedro Trolli. É realmente uma notícia muito triste que a gente não gostaria de estar aqui dando para você, mas você sabe que você confere tudo o que acontece na cidade em primeira mão aqui no portal de notícias Hora 1. A mãe do Gabriel estava na casa também e veio assim que aconteceu o acidente e os policiais militares Dias, Leandro, o sargento, também o soldado Mota, eles acharam melhor tirar a mãe do local no momento e chamaram o SAMU e o SAMU encaminhou a mãe num estado realmente muito difícil, muito triste ao PS local. As tias deles estão aqui, a família realmente toda é aqui do portal Terra da Saudade, então é uma notícia que a gente tem que dar para vocês com muito cuidado. Aqui próximo ao céu, esse menino de 18 anos que ia fazer 19 agora, dia 4 de março, é um jovem que dirigia sua moto e infelizmente, segundo as informações preliminares, porque a perícia ainda não chegou no local, mas segundo a polícia militar, segundo a polícia civil, ele teria caído sozinho mesmo, teria perdido o controle da moto, ele que dirigia uma Honda CG 125 e teria perdido o controle da moto e colidido contra aquele poste que a gente vai mostrar agora. A gente também só está fazendo aqui essa prestação de serviço, informando isso para vocês, porque o corpo já está coberto, já não está mais aquela cena sensacionalista que nunca é nosso objetivo. A gente vai fazer de novo a localização para vocês, aqui a gente vai mostrar tudo. Aqui é a Pedro Trolli, então de onde ele vinha. Aqui é a Agnácia Barbosa, da Silva Brasilino, e aqui é a continuação da Pedro Trolli, e a gente vê ali, já é o céu, ali atrás dessa viatura, já é o céu, então o acidente foi bem aqui, nesse local, a gente conversou, nós conversamos com os familiares, e eles autorizaram a gente a mostrar, inclusive a mostrar a eles, porque eles estão no local, obviamente a gente não vai identificar quem são os familiares, mas eles estão aqui do nosso lado, e o pai do Gabriel está vindo de São Carlos, ele ficou sabendo do acidente, ele já sabe o que aconteceu, e ele está vindo de São Carlos, então a família está se preparando para a chegada dele aqui, porque, segundo as informações do irmão do Gabriel, que é a vítima de 18 anos, ele vai vir direto para o local, até porque eles moram aqui, bem próximo ao local. Então, estou recebendo mais informações aqui, e aqui no local também, como eu já disse para vocês, foi um acidente na Pedro Trolli, com a Inácia Barbosa da Silva Brasilino, aqui no portal Terra da Saudade, bem em frente ao céu, esse garoto que saía para prestar o serviço comunitário, que ele prestava no núcleo assistencial Mariane, e acabou perdendo o controle da sua moto Honda CG 125 Titan, e corredindo contra o poste, e infelizmente faleceu no local. A mãe foi levada pelo SAMU ao hospital, porque os policiais militares viram que ela estava realmente muito, porque ela e o irmão mais novo do Gabriel, que chegaram na cena e tiveram esse impacto. Então, ela foi levada ao PS local, muito consternada, muito num estado que eu acho que eu não consigo nem descrever para vocês, e vocês acho que já entenderam aí o que eu quis dizer, vocês que são nossos internautas aí, e vocês sabem que a gente tem muita responsabilidade para dar essa informação para vocês. Vou mostrar de novo, só porque o corpo do Gabriel já está coberto, já está tudo normalizado aqui, a gente pediu autorização para a família, nós somos uma mídia séria, nós somos uma mídia não sensacionalista, então a gente vai mostrar para vocês de novo, tá bom? Então, aqui a gente vê ali o carro da polícia militar, a gente vê logo mais ali o céu, né, para fazer a localização para vocês. Aqui já coberto, já isolado aqui a área do acidente, o corpo do Gabriel, um garoto de 18 anos, que ia completar 19, agora no dia 4 de março. E a moto dele também está ali, a gente vai tentar chegar um pouquinho mais perto, né, para vocês entenderem mesmo o que aconteceu. Várias pessoas que conheciam o Gabriel estão aqui pelo local, a gente vê que, e pela consternação das pessoas, a gente vê mesmo que ele era um garoto muito querido, muito, muito querido. É importante ressaltar aqui também, pessoal, o trabalho da polícia militar, o trabalho dos agentes de trânsito, dos populares, o cuidado, né, em divulgar tudo isso, em tratar isso que aconteceu, porque é diferente de um acidente, por exemplo, numa rodovia, onde a gente não tem ali o familiar naquele momento, né, aqui é uma coisa no coração da onde o Gabriel cresceu, nasceu, cresceu, e é realmente muito difícil. Inclusive, está aqui falando para vocês essa fatalidade que acabou acontecendo aqui no portal Terra da Saudade, tá? Então, o pai do Gabriel está vindo de São Carlos, vai vir direto para cá. A mãe do Gabriel viu, assim que aconteceu o acidente, junto com o irmão mais novo dele, porque o Gabriel estava em casa e estaria saindo de casa para ir até o núcleo assistencial Edomariani, que é onde ele presta serviço comunitário, né, e acabou colidindo, perdendo o controle da moto dele e colidindo aqui. Vou fazer de novo para vocês o caminho que o Gabriel teria feito segundo a família, tá? Eles morariam, seriam moradores ali daquele pedaço ali, daquelas casas ali, entrando ali naquela rua que desce, aqui do portal Terra da Saudade, e ele vinha aqui pela rotatória e vinha pela Pedro Trolli, pela rua Pedro Trolli, tá? E acabou colidindo contra aquele poste que está isolado aqui, né, que a gente vê o corpo dele ali bem no local que aconteceu, tá? Eu vou repetir para vocês então, pessoal, porque tem muita gente mandando mensagem no nosso WhatsApp do portal Hora1 e também aqui nos comentários da live, que é o seguinte, então o que aconteceu foi o seguinte, um acidente com vítima fatal aqui no portal Terra da Saudade, na Pedro Trolli, com a Inácia Barbosa da Silva Brasilino, bem em frente ao céu, é um ponto que a maioria das pessoas conhece aqui em Matão. O Gabriel José Marques, de 18 anos, que completaria 19 anos, perdão, agora no dia 4 de março, então colidiu a moto dele, uma Honda CG Titan 125, contra aquele poste aqui atrás de mim. A gente vê o local de isolamento aqui do acidente ainda, tudo muito recente, acabou de acontecer, o acidente teria acontecido aí por volta de 15 para as duas, que ele estaria saindo de casa, e a família que é morador, e o Gabriel que era morador, a família é morador aqui do portal Terra da Saudade, ele estaria saindo daqui do portal para ir até o núcleo assistencial Edomariane, que é onde ele prestaria serviço comunitário, então ele estaria se encaminhando para lá. Conversei bastante com a família, quando a gente chegou, a família estava muito consternada, muito sem ação, sem saber como agir, a mãe, quando a gente chegou aqui, a mãe do Gabriel já tinha sido encaminhada pelo SAMU para o pronto-socorro local, para o PS do Hospital Carlos Fernando Malzone, porque ela realmente estava no estado, segundo a polícia militar, muito triste, estava muito alterada, então os outros familiares, os irmãos, as tias, as primas do Gabriel ficaram aqui pelo local. Um dos irmãos dele já foi resolver os trâmites burocráticos de funerária e tudo mais, estava muito consternado também, mas com o apoio de populares aqui, de amigos, porque aqui é realmente uma grande comunidade onde as pessoas se conhecem, se gostam, a gente vê pela quantidade de populares que tem aqui, e não populares, populares só que estariam aqui de curiosos, populares que realmente estão tentando prestar aí um atendimento, um apoio, um acolhimento à família. Eu conversei com o irmão mais novo do Gabriel, que estava com ele momentos antes do acidente, antes dele sair de casa, ele me contou que eles estavam bem, estavam conversando, comeram, tomaram, ele tomou banho e estava saindo para ir prestar o serviço comunitário que ele presta lá no núcleo assistencial Edmariani, e aí ele acabou colidindo contra esse poste aqui atrás de mim, na Pedro Trolli, no momento então que, segundo as informações da polícia, as primeiras informações são de que ele teria perdido o controle da moto mesmo. As investigações, se ele teria passado algum carro, alguém de bicicleta, ainda são hipóteses levantadas aí sim pela polícia civil, mas a informação que os populares deram, segundo testemunhas e segundo a própria polícia militar e a polícia civil, apesar de ainda não ter o laudo da perícia, é que ele teria realmente perdido o controle e colidido ali contra o poste. Quando a gente chegou, na primeira live que a gente fez, foi muito rapidinho, só para avisar a vocês que estava sendo fechado, porque a gente vai mostrar ali, a Pedro Trolli, gente, está totalmente fechado, pode mostrar. A Pedro Trolli está totalmente fechado, então esse acesso do lado direito do céu, está fechado, está totalmente bloqueado, e tem muitos populares na rua, então está uma passagem difícil, o local aqui do acidente, propriamente dito, está também isolado pela PM e pela polícia civil. Então, quando a gente entrou na primeira vez, para fazer esse comunicado para vocês, ainda estava tudo acontecendo, ainda. A família ainda estava entendendo o que estava acontecendo, alguns familiares estavam chegando, alguns amigos do Gabriel estavam também muito concernados e se aproximando para ver o que tinha acontecido. Nós decidimos entrar, então, ao vivo com vocês, só depois que o corpo do Gabriel José Marques, de 18 anos, queria completar, e o Gabriel José Marques queria completar 19 anos. Agora, no dia 4 de março, já estava coberto, a mãe dele já tinha sido encaminhada ao PS local, e o pai dele está vindo de São Carlos, a família toda dele, como eu já disse, está aqui. Realmente, uma notícia que a gente não gosta de dar para vocês, mas, como eu já disse, é uma prestação de serviço. E o portal de notícias Hora 1 se solidariza muito com a família. A gente, assim, é muito complicado enquanto, agora vou falar com vocês, é muito complicado enquanto repórter chegar aqui e cumprir os dois papéis, de conversar com a família, mas o nosso portal é sempre muito bem recebido pela população, pela família, inclusive, nesses casos, pelas famílias nesses casos, porque a gente tem um compromisso com a verdade, um compromisso com vocês, um compromisso com a família de não ser de nenhuma forma sensacionalista. sensacionalista, o nosso objetivo aqui não é Ibope, não é nada disso, o nosso objetivo é, como mídia, como imprensa, mostrar para vocês o que está acontecendo na cidade, a prestação de serviço no sentido de esse pedaço aqui da Pedro Trolli, no portal Terra da Saudade, a gente tem muitos internautas daqui, está bloqueado, ninguém consegue passar, está bem difícil, e informar para vocês com responsabilidade o que aconteceu. Então, vou repetir pela última vez, então, e a gente vai encerrar essa live, e depois eu volto com mais informações a qualquer momento, tá? A gente está aqui no portal Terra da Saudade, na Pedro Trolli, com a Inácia Barbosa da Silva Brasilino, tá? Vou mostrar para vocês de novo, a gente pode até mostrar que ali tem a placa, foi bem nesse cruzamento mesmo, né? Aconteceu esse acidente aqui, o Gabriel José Marques, de 18 anos, que completaria 19 anos agora no dia 4 de março, ele acabou sofrendo esse acidente. Eu acredito que o pai do Gabriel tenha chegado nesse momento, tá? Eu acredito, a gente vai um pouquinho mais para trás, porque como eu disse para vocês, nosso objetivo aqui não é sensacionalismo nem nada do tipo, mas, creio eu, pelas informações aqui do irmão do Gabriel, exatamente, o pai do Gabriel acabou de chegar no local, tá? Ele que veio aí de São Carlos dirigindo, e chega nesse momento aqui a ocorrência. Nós não vamos mostrar nesse momento, tá? Então, a gente encerra a nossa participação aqui, mais informações a qualquer momento, e a cobertura completa no Jornal Hora 1, logo mais às 18h30. www.hora1.com.br, você fica sabendo de tudo. Até.